Lembro-me de vela Com medo e a termer Depois de repente Já não havia medo Foi como um segredo Que eu não queria esconder Hoje em dia o céu Já não é o limite Com sede e apetite Irei bem mais além E muito mais além Do azul que eu descobri Só eu chamei por ti Por ti e por mais ninguém Vem dançar No meio da escuridão Escrever na minha mão Dançar só para mim Vem dançar No meio da escuridão Acender um clarão Dançar até ouvir No meio da escuridão No meio da escuridão No meio da escuridão E aí No meio da escuridão No meio da escuridão Vem dançar No meio da escuridão Escrever na minha mão Dançar só para mim Dançar só para mim Vem dançar No meio da escuridão Vem dançar Acender um clarão Dançar até ouvir Dançar até ouvir Vem dançar No meio da escuridão No meio da escuridão Escrever na minha mão Dançar só para mim Dançar só para mim Vem dançar Vem dançar No meio da escuridão Vem dançar Acender um clarão Dançar só para mim Dançar só para mim Dançar só para mim No meio da escuridão Escrever na minha mão Dançar só para mim Vem dançar Vem dançar No meio da escuridão Vem dançar Acender um clarão Dançar só para mim 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 Dançar só para mim